Só, é só progresso pros moleque da quebrada Que é pelo certo não dá mói na caminhada Tô sempre esperto com quem fala e não faz nada E não faz nada Só, é só progresso pros moleque da quebrada Que é pelo certo não dá mói na caminhada Tô sempre esperto com quem fala e não faz nada E não faz nada Crescido na vila ligeiro demais Atitude no olho já mostra o que faz Ligeiro com o tempo que o tempo já passa Alguns comédias tentam a sorte e vaz Eu tô em casa na vila, nós é Longe dos capa, longe dos pelé Olhar traiçoeiro, alguém é ligeiro Se tenta a sorte vai cair pra mim Coberto por Deus, livrado do mal Evite altos bagulho pra não dar em funeral Tem capa safado que fala que é nóis Quando nós precisa somente nem da voz Nem da voz Nem da voz Só, é só progresso pros moleque da quebrada Que é pelo certo não dá mói na caminhada Tô sempre esperto com quem fala e não faz nada E não faz nada Só, é só progresso pros moleque da quebrada Que é pelo certo não dá mói na caminhada Tô sempre esperto com quem fala e não faz nada E não faz nada Só progresso com sucesso na quebrada Muitos me falou que o rap não é nada Toma na cara, sucesso que fala Rap é o rap, resgata e restaura De olho nos passa que fala que, amigo Se tu vira as costas, segura os tiros aliados Não cai tipo carta de baralho Na hora do jogo dá um azar que é spa Sei quem tá comigo, dá pra contar nos dedos O azar te traz perigo, observe direito Alto os bico sujo, só quer botar defeito Aquele bigodinho me parece suspeito Eu só peço pra que Deus ilumine minhas costas Que de frente nós resolve Só, é só progresso pros moleque da quebrada Que é pelo certo não dá mói na caminhada Tô sempre esperto com quem fala e não faz nada E não faz nada E não faz nada E não faz nada